Quem eu sou do rebelde? Se não cair a Lupita, vai ter onda aqui nesse negócio, hein? Bora lá! Não foi? Agora vai. Bora. Lumpita, 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 Lumpita Miguel, ah não Miguel não, próximo Vai, só mais uma vez Lupita, Lumpita, 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 Lumpita Eu até gosto de ti Mas não, eu quero a Lumpita Tô começando a ficar revoltada com esse negócio, hein Lupita Lupita, Lumpita, 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 Lumpita Não Eu dei uma surtada, eu dei uma leve surtada Uma última vez Só pra gente, né Lupita Lupita, vai Gente, esse vídeo ele tá de sacanagem comigo Ele tá de sacanagem comigo, é a última vez E acabou Eu sou a Lupita